Boa tarde, mais uma vez. Eu queria agradecer a presença de todos. Sei que estamos em umas circunstâncias meio complicadas esse ano, né? Mas o ideal seria esse curso ser ao vivo, mas é o que tem para hoje. Espero que o curso seja de alguma forma aproveitoso para todos vocês. Obrigada por terem feita a inscrição. Olá, eu sou a Luísa, sou eu que vou administrar o curso para vocês. O curso se chama Machado de Assis em Jornal em Livro, o caso de três contos de papéis avulsos. E a ideia do curso é basicamente apresentar um pouco da minha pesquisa de mestrado, que eu estou concluindo agora. Entrei em 2018 e estou concluindo agora o meu mestrado. Eu, bom, a maioria das pessoas já entrou, eu não sei como que o Google Meet vai... Acho que talvez é melhor esperar a totalidade entrar, porque como eu não vou ter acesso à tela do Google Meet depois que eu começar a exibição da minha apresentação, eu fico preocupada, porque alguns me pedem permissão. Eu não sei qual que é o critério do Google Meet, mas alguns precisam de permissão para entrar e outros não. Então, eu estou esperando, mas eu acho que já está quase... Ah, obrigada, Letícia. Então, Vitória, que eu estou logada em outra conta no celular. Já estão, a gente já está quase com a sala cheia, temos 52 pessoas, de um total de 55 inscritos. Então, é 54, eu acho que já vai fechar, já está praticamente a turma cheia aqui. Bom, podemos começar a apresentação. Qualquer coisa, se eu ouvi o barulhinho do Google Meet, me avisando que tem alguém pedindo para entrar, eu interrompo a apresentação. Vocês me avisem, quem puder. Ah, já consegui ver aqui na tela de controle que já estamos na apresentação. Só ver se, acho que alguém entrou. Espera aí. Sim. Pronto. Ok. Vamos lá, finalmente, quem está? Eu sou nova também nessa coisa de... Da aula online, né? Então, perdoem qualquer falha técnica. Bom, me apresentando um pouquinho. Eu sou formada em editoração pela ECA USP. Me formei em 2016. Não sou formada em letras. Mas, para quem não conhece o curso de editoração, a ideia do curso é justamente a de olhar para livros, além de olhar para textos. Então, o curso de editoração, ele ensina como publicar, como fazer todo o processo de publicação de um livro. Desde aceitar o original, até fazer a preparação do texto, projeto gráfico, revisão, contato com o autor e aí a publicação. Mas o curso de editoração na ECA, ele tem um inglês bastante teórico. E foi lá que eu conheci o meu professor e atual orientador, Tiago Mil Sala, que é quem coordena esse curso. E ele falou um pouco de olhar para textos fora... Quer dizer, olhar para textos dentro dos seus contextos de publicação. Então, ao longo do curso de editoração, mas especialmente nas matérias dele, a gente aprendeu um pouco sobre essa ideia de como um texto não pode ser visto fora do seu contexto. Como o meio de publicação, seja um livro impresso, um e-book, um blog, um jornal, como todos esses meios de publicação, eles trazem sentidos para o texto lido. E aí eu acabei fazendo uma iniciação científica nessa linha, com o conto Na Arca, do Machado de Assis, publicado no Papéis Avulsos, que é um dos contos que a gente vai estudar nesse curso. E aí, no mestrado, eu resolvi desenvolver esse tema e escolher mais dois contos, que são os outros dois que fazem parte desse curso. Eu já vou explicá-lo por que exatamente esses contos. Mas eu pensei preferencialmente em Papéis Avulsos, porque ele é considerado o primeiro livro de contos da chamada Segunda Fase do Machado. Então, eu acho que é importante estudar os contos do Machado. Geralmente, as pessoas se detêm nos romances, mas é interessante olhar para os contos, porque eles geralmente são esquecidos. E o Papéis Avulsos é um marco bem importante na literatura dele. Mas por que esses três contos? Papéis Avulsos tem 12 contos ao todo. Dentre esses 12, 7 foram publicados no jornal Gazeta de Notícias, e dois foram publicados na revista Estação. Esses dois são Alienista e Dona Benedita. Outros três foram publicados, cada um em um jornal diferente. E são justamente esses três que eu vou estudar. Então, eu queria entender por que que, dentro de um livro que é composto basicamente por contos da Gazeta de Notícias e da Estação, vêm esses três contos de outros três jornais distintos. Além disso, todos os outros nove contos do livro foram assinados por Machado de Assis nos jornais. Esses três, não. Esses três vêm assinados por pseudônibus. Então, também era uma coisa que os distinguia do resto dos contos da coletânea. Mas eu acho que o principal está aqui, que é essa linha do tempo introdutória que eu trouxe para vocês. Em 1870, o Machado publica Contos Fluminenses, que é o primeiro volume de contos da carreira dele. Em 72, ele publica Ressurreição, o primeiro romance. Durante a década de 70, ele vai publicar Mão e a Luva, Helena e a Garcia, Histórias da Meia-Noite. Mas, em 80, ele publica Memórias Póstumas na revista brasileira. E Memórias Póstumas, a gente sempre estuda, que é considerado o marco da segunda fase machadiana, o machado realista. Toda essa questão de olhar para o machado, para além do machado romântico, o marco do realismo no Brasil. Em 81, ele publica Memórias Póstumas em livro. E aí, Papéis Avulsos vai sair em 82. Mas esses três contos, eles fogem um pouco da regra, porque todos os outros nove contos foram publicados em 81 e 82 nos jornais da época. Esses três contos, não. A Chinela Turca, que é o primeiro dos contos que a gente vai estudar, foi publicado em 1885 no jornal de curta duração, chamado A Época. O Jornal das Famílias... Quer dizer, Uma Visita de Alcebiades foi publicado em 1876 no Jornal das Famílias. E Na Arca, que foi o primeiro sobre o qual me debesurcei, foi publicado em 1888 no jornal O Cruzeiro. Então, quando eu quis olhar para esses contos, foi muito com o objetivo de entender essa cronologia, porque muito se fala que em 1880, com a publicação de Memórias Póstumas, haveria um machado nascido duas vezes, um novo machado, uma ruptura abrupta entre a primeira e a segunda frase. E esses três contos provariam que não exatamente, porque, afinal de contas, eles foram publicados em jornal antes de Memórias Póstumas. Bom, mas primeiro eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é essa ambiência discursiva, essa coisa que eu comentei, que a gente aprendeu em editoração, sobre a importância do meio de publicação na produção de um sentido. Então, eu coloco aqui, diferentes meios proporcionam diferentes protocolos de leitura e, consequentemente, diferentes sentidos. Se a gente olhar para o mesmo texto, por exemplo, publicado num livro de crônicas ou na Folha de São Paulo, esse mesmo texto pode ser sentidos muito diferentes, porque ele está circunscrito por outros textos que mudam o modo como um leitor interpreta. Então, um texto, por exemplo, do Gregório do Vivier, que é considerado um autor de esquerda, na Folha de São Paulo, tem um impacto diferente do que ele teria num livro de crônicas reunidas do Gregório. Estou dando só um exemplo. Então, nesse aspecto, essa ideia de ambiência discursiva permite que você, como pesquisador, compare um texto a ele mesmo, porque você está vendo os diferentes nuances que o mesmo texto pode ter a partir de diferentes protocolos de leitura. E aí, como eu mencionei, existem exemplos para além da dupla jornal-livra, porque, se não, daqui a pouco, se ficasse só em jornal-livra, daqui a pouco, essa seria uma arte que a gente ia... Quer dizer, uma arte não, mas um campo de pesquisa que ia morrer aos poucos, porque o jornal também está morrendo aos poucos. Se transformando, na verdade, né? Ele está indo para a internet. Mas isso pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem um blog e publicou o mesmo texto no blog e depois no livro. O que interfere os outros textos que ela tem no blog, os anúncios do blog? Os hiperlinks que ela pode colocar no blog e não pode colocar no livro? Como que isso pode mudar a interpretação de um texto? Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma citação do Chatier muito boa sobre isso. Ele diz, Os textos não existem fora dos suportes materiais, sejam eles quais forem, de que são os veículos. Contra a abstração dos textos, é preciso lembrar que as formas que permitem sua leitura, sua audição ou sua visão participam profundamente da construção de seus significados. O mesmo texto, fixado em letras, não é o mesmo caso mudem os dispositivos de sua escrita e de sua comunicação. O Chatier é um dos principais estudiosos de história do livro e desse campo da mediação editorial, da ambiência discursiva. Ele vai se debruçar justamente nessa ideia de que o modo como você lê, ouve ou simplesmente assiste a um texto, como, por exemplo, na TV, modifica o modo como você o interpreta e quais significados você pode extrair dele. David McKenzie, que também é um estudioso na área, ele comenta, Além disso, o comeceio do Além disso foi péssimo, mas enfim, a ideia do texto permite que descrevamos não apenas os processos técnicos, mas também os processos sociais da transmissão de um texto. Dessas maneiras tão específicas, considera textos que não estão em livros, suas formas físicas, versões textuais, transmissão técnica, controle institucional, sua percepção de seus significados e efeitos sociais. Então, nessa citação do McKenzie, ele também vai confirmar essa ideia de que a gente não pode olhar para um texto só como a palavra impressa, só um pergaminho, só signos numa folha de papel, mas também como todos os processos sociais de transmissão desse texto. Então, é justamente essa questão de que um texto não está isolado no tempo e no espaço. Ele faz parte de um contexto histórico, ele faz parte de um contexto editorial, então, um texto no jornal do século XIX não só faz parte da ideia da sociedade do século XIX, como também dessa questão de que os jornais eram muito importantes na época e qual é o viés político e ideológico desse jornal. Então, isso tudo, inclusive, acaba permitindo com que se pense numa nova vertente do comparativismo à medida em que a gente pode, como eu mencionei lá atrás, comparar um texto com o mesmo texto. Porque o comparativismo sempre se preocupou com essa ideia de comparar obras diferentes ou autores diferentes. E olhar para essa ideia de ambiência discursiva permite com que a gente olhe para o mesmo texto em meios de publicação diferentes. Bom, agora que eu já fiz essa introdução sobre a ambiência discursiva, eu queria entrar na segunda parte da aula, que seria segunda e mais longa. que seria trabalhar um pouco noções gerais sobre a obra do Machado. Então, o que eu quero discutir rapidamente aqui? O panorama da sua atividade como jornalista, especialmente nos primeiros anos da carreira. A ideia de um realismo antirrealista, porque o Machado tinha visões muito antirrealistas durante sua vida. alguns traços dos papéis avulsos e das obras que circundam e como que a gente pensa nessa ideia de segunda fase. E a recepção dos contos que a gente vai voltar depois na aula que vem. Próxima, mais uma linha do tempo. Tem coisa de professor de história, né? Sou filha de professor de história. Está no Sany. Em 1839, Machado nasce. E em 55, antes de completar 20 anos, ele já está fazendo suas primeiras publicações. Está publicando seu primeiro poema. Em jornais. De 56 a 59, ele começa a escrever os primeiros textos críticos sobre teatro nos jornais da época. De 60 a 61, ele vai publicar as primeiras peças de teatro. Hoje, A Vental, A Mãe a Luva, Desencantos, são as primeiras peças que ele publica. Exatamente no ano de 1860, ele vai entrar no Diário do Rio de Janeiro, que é um marco importante na trajetória jornalística dele. Porque é justamente quando ele começa a enxergar o jornalismo como profissão. E em 64, ele vai publicar o primeiro volume de poemas, que é o primeiro livro propriamente dito, digamos assim, porque as peças de teatro eram muito curtinhas. Mas ele publicava um gênero chamado provérbio dramático, que é, de modo geral, muito diminuto. Então, não sei se dá para avaliar como um volume completo. A publicação de crisálidas é muito importante nesse sentido. Então, como que ele dá esses primeiros passos na carreira dele? Ele vai se envolver com um grupo de um francês chamado Charles Ribeirol, não sei se estou pronunciando o nome dele certo, que tinha um projeto conhecido como Brasile Pitorrescu. E aí, de novo, meu francês é meia boca, não sei se estou pronunciando as coisas certas. Mas a ideia do Charles Ribeirol, era um intelectual de visões liberais, francês. E ele vem para o Brasil e ele quer escrever um livro sobre o Brasil e a sociedade brasileira, o Brasil Pitorrescu. E a ideia é que o Machado e mais um outro grupo de intelectuais, como o que envolve, se não me engano, o Saldanha Marinho, o Quintino Bocaiúva, que eles se envolvam na tradução desse projeto do Ribeirol. O Jean-Michel Massac, que é um dos principais estudiosos da juventude do Machado, até diz aqui nessa frase que a mesma fé democrática e liberal os unia. Então, basicamente, todas as pessoas que estavam envolvidas nesse grupo do Ribeirol tinham uma ideia, uma visão política, mas a caminho do liberal. Também envolvido com esse grupo, ele vai criar uma razoável amizade com o Ribeirol, ele vai traduzir textos do Ribeirol, ele vai ser um dos poucos jovens a ser chamado para festas e coisas assim. Em meio a esse grupo, a empolgação dele com o meio jornalístico acaba crescendo, ele começa a enxergar o jornal como uma forma de... como um dos meios para causar um impacto razoável na sociedade. Como um... Eu vou pular para o próximo slide porque eu acho que... Trazer essa citação... Eu pretendo ler todas as citações do Machado na íntegra. Aguentem firme. Desculpa se for chato. Mas esse texto aqui, publicado em 1859, eu acho que ele traduz melhor do que eu posso as opiniões do Machado sobre teatro. Ele diz... O jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a locomotiva intelectual em viagem para mundos desconhecidos. É a literatura comum, universal, altamente democrática, reproduzida todos os dias, levando em si a frescura das ideias e o fogo das convicções. O jornal apareceu trazendo em si o germem de uma revolução. Essa revolução não é só literária, é também social, é econômica, porque é um movimento da humanidade abalando todas as suas eminências. A reação do espírito humano sobre as fórmulas existentes do mundo literário, do mundo econômico e do mundo social. Eu acho que nessa citação, e eu vou trazer uma próxima no próximo slide, que foi feita dez meses depois, essa de janeiro ou outra de outubro de 59, eu acho que essa citação traduz bem essa esperança que ele colocava no jornal como um meio de revolução, como uma espécie, como uma, um local onde, nessa literatura comum, nessa ideia de um contato mais próximo com a população, você poder mudar também a sociedade. E isso, de novo, como eu disse, se desenvolve dez meses depois, ele está, ele está ainda mais inflamado em relação ao papel do jornal na sociedade. Ele diz, Houve uma coisa que fez tremer as aristocracias mais do que os movimentos populares. Foi o jornal. Devia ser curioso vê-las quando um século despertou ao clarão desse fiat humano. Era a cúpula de seu edifício que se desmoronava. Com o jornal, eram incompatíveis esses parasitas da humanidade. Essas fofas individualidades de pergaminho alçado e leitos de brasões. O jornal, que tende a unidade humana ao abraço comum, não era um inimigo vulgar. era uma barreira. De papel, não, mas de inteligências, de aspirações. Eu li essa última frase um pouquinho errado. Mas, de qualquer forma, a esperança que ele coloca no jornal, quando a gente olha para essa última, para essa citação, ela é muito forte. É uma ideia de poder minar o poder das aristocracias, das elites de um jornal de cunha mais popular, que tende à unidade humana, poder destruir os alicerces das aristocracias. por ser o jornal um meio de comunicação mais popular e mais próximo do público de modo geral, na opinião do Machado, ele vai abrir possibilidade para discussão de temas, então, dando fim a esse status quo do período, como ficou bem claro nas duas citações que a gente acabou de ver. Nesses primeiros anos de 50 e... voltando aqui, de 56 a 59, ele vai publicar em diversas folhas, na Marmota Fluminense, no Correio Mercantil, no Paraíba, no Espelho e, por fim, no Diário do Rio de Janeiro, que é onde ele vai ter um papel mais urgente. A Marmota e o Espelho, inclusive, os dois são dirigidos pelo Paulo Abrito, que era um editor importante da época, que valorizava bastante a literatura nacional e, justamente, quando a Marmota acaba, ele traz alguns dos colaboradores para o Espelho. Nesses jornais, antes até do Diário do Rio de Janeiro, ele vai trazer textos de viés mais político, ruim e mais progressista. Então, ele vai tratar o tema da política, sim, mas ele vai tratar também... Por exemplo, ele escreve um poema chamado Vem, que é um dos primeiros textos na literatura brasileira a tratar do tema da prostituta, sem tratá-la como vilã, antes até mesmo de Luciula, do José de Alencar. Então, ele já está indo para um caminho mais progressista. O Jean-Michel Massa vai... Mas, enfim, voltando aqui. O último dessa lista que eu separei aqui é o Diário do Rio de Janeiro, que é quando ele vai fincar a pé nas redações e os jornais. Então, o Jean-Michel Massa vai dizer que a entrada para o Diário do Rio de Janeiro representou um momento decisivo em sua carreira. Ele tinha consciência disso, pois ao falar de suas lembranças em Velho Senado, num recuo de quase 40 anos, Velho Senado é um texto publicado lá para o fim da vida dele, fixou com precisão, em março de 1860, os começos de sua carreira jornalística. Até então, sua colaboração nos diversos jornais ou revistas foi gratuita, ou quase. era ainda dilatante no jornalismo. Então, esse Diário do Rio de Janeiro tem uma importância significativa justamente porque até então o Machado contribuía gratuitamente com os jornais nos quais ele publicava. E a partir de agora isso passa a ser visto quase como uma profissão. Ele passa a ser parte do quadro como um jornalista, de fato. Luísa! 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 Eu não consegui identificar quem falou. Ah! Ah! Oi! Acho que deu interferência aqui. Oi! Deixa eu te perguntar como que é o nome do conto que você falou sobre a prostituta Vem? É, é um poema, na verdade. Acabei de ver que tem informado que eu não estava acessando o chat. Acabei de ver aqui as dúvidas. Sim, é um poema chamado Vem. É um poema. Isso. Ah, tá. Obrigada. É, e o a Larissa perguntou se os slides serão disponibilizados. Sim, os slides e a aula gravada. Eu depois vou colocar uma pasta no Drive para vocês. Enfim, voltando aqui. Se alguém tiver mais dúvida, por favor, pode me interromper ou pode mandar no chat que agora eu abri o chat aqui. Tá mais fácil. Tava fechado. Por que esse diário do Rio de Janeiro é um marco na vida política e jornalística do Machado? Porque ele é um espaço de cunho liberal. Ele é dirigido pelo Saldanha Marinho, que é um importante intelectual liberal da época e que tinha até pretensões políticas. E ele conta também com outras colaborações de outros intelectuais liberais do período. Ele vai começar nessa folha a publicar uma coluna chamada Comentários da Semana. Essa coluna basicamente substitui os editoriais do jornal. Ela tem... Nessa coluna ele tem uma pena muito afiada. Ele faz críticas a todo tipo de gente. Ele faz críticas desde seus colegas de redação. Então, às vezes, ele vai criticar alguém com quem ele trabalhava no próprio diário. Ele faz críticas a deputados, políticos de modo geral. Ele não poupa ninguém. E nessa pena afiada ele, às vezes, também traz alguns traços de ironia que depois viriam com muito mais força lá adiante a partir de Memórias Póstolas. mas alguns dos elementos da ironia machadiana já estavam presentes no modo como ele faz essas críticas a todo mundo, digamos assim. Mas ali, por volta de final de 61, começo de 62, os comentários da semana começam a rariar. Eles tinham uma... Eles eram de publicação diária e eles começam a rariar, a rariar, a rariar. e aí, num dado momento, ele interrompe a coluna. O Jean-Michel Massat acredita que seja... Porque ele só... Ele chega a mencionar que ele sente uma desilusão com a política. Mas seria não só com a política, mas também com o papel social do jornalismo. Porque ali, por volta desse mesmo período, de 61 a 62, os liberais têm uma oportunidade de subir ao governo e o Saldanha Marinha teria pedido que o Machado controlasse um pouco as críticas, a ferocidade. Então, o Massat chega até a usar o termo dizendo que o Machado estava mais à esquerda do que o próprio jornal. Então, quando ele recebe essa quase censura de controle um pouco aí, não seja tão crítico, parece que ele fica desiludido com o papel social do jornalismo. Então, peraí, o jornalismo não vai provocar essa revolução tão grande se eu tenho que me cercear porque os liberais estão com uma chance de governo. A partir de então, ele começa a olhar para o teatro como um grande motor civilizatório. Ele faz parte de uma geração de autores que admiravam escolher mediógrafos realistas franceses. A comédia realista francesa tinha o objetivo justamente de criticar de maneira um pouco divertida, mas, no modo geral, criticar os vícios da sociedade do período. Então, criticar a usura, criticar o casamento por interesse, criticar o adultério, mas sempre de um modo mais brutal, mas, ao mesmo tempo, humorístico. Por esse motivo, essa geração tinha uma preferência pelo ginásio dramático, que era onde eram representadas essas peças, em detrimento do teatro São Pedro de Alcântara, dirigido pelo João Caetano, que era um teatro que trazia tragédias neoclássicas, trazia melodramas de dramas românticos. Melodramas, em especial, incomodavam demasiado o Machado. Melodramas e algumas comédias exageradas ou espetáculos com magia, porque ele tinha um desdém razoável por exageros. Ele chega até a falar num texto crítico sobre o teatro do quanto incomoda tanto o ultra-romanticismo quanto o ultra-realismo. ele acha que os dois polos provocam obras desgrenhadas, monstruosas, monstruosidades. Ele, quando falando do teatro, ele fala justamente é claro ou simples que a arte não pode aberrar das condições atuais da sociedade para perder-se no mundo labiríntico das abstrações. O teatro é para o povo o que o coro era para o antigo teatro grego, uma iniciativa de moral e civilização. Não só o teatro é um meio de propaganda, como também é um meio mais eficaz, mais firme, mais insinuante. É justamente o que não temos. Porque esse é um descontentamento, aliás, razoável dele ao longo da carreira como um todo, que ele acredita que o Brasil, o cenário nacional, não tem um teatro muito bem desenvolvido. Então, isso é uma frustração para ele, porque ele vê esse todo esse poder civilizatório no teatro e o fato do Brasil não ter um desenvolvimento forte do teatro é algo que o frustra. E aqui eu trouxe um trechinho que fala um pouco desse, no qual ele está falando justamente do ultraromanticismo e do ultrarrealismo e ele diz a cena brasileira à exceção de algumas peças excelentes, apresentou aos olhos do público uma longa série de obras monstruosas, criações informes, sem nexo, sem arte, sem gosto, nuvens negras que escureceram desde logo a aurora da revolução romântica. Então, a tendência, na opinião dele, de alguns autores de peças de teatro por um exagero, pelo melodrama, pelo ultraromanticismo, o ultrarrealismo, leva a obras monstruosas que não contribuem em nada com a sociedade. Por esse motivo mesmo, ele chega a se envolver com o conservatório dramático, porque ele acredita que o governo deveria ser responsável não só pelo incentivo financeiro, por subsidiar o teatro, mas também por regulamentar o teatro. E a ideia do conservatório dramático é que os censores pudessem censurar obras e emitir pareceres a partir de preceitos morais. Então, essa obra é imoral, ela deve ser censurada ou ela deve ser alterada para se adequar à moralidade. e ele se envolve como censor do conservatório, mas fica muito claro que ele não pode censurar obras segundo preceitos artísticos. E isso deixa ele muito incomodado. Ele chega a descrever textos em que ele basicamente diz para o autor olha, eu só estou aprovando porque eu sou obrigada, porque seu texto é horrível, mas não tem nada de moral, então é isso, fazer o quê? Eu acabei incluindo aqui nos slides porque eu esqueci, mas não custa mencionar que ele em si não escreveu comédias realistas francesas, comédias de cunho realista no molde da comédia realista francesa, mas ele foi, ele preferiu o chamado provérbio dramático porque ele achava que ele não estava, que ele não era bom o suficiente, que ele ainda não tinha o domínio suficiente do teatro para escrever as comédias realistas francesas, então ele preferiu o provérbio dramático que era um gênero mais curto, mais leve, para ser representado em salões de festas e que deveriam ser resumidos em um provérbio, são peças que poderiam ser resumidas em um provérbio. Ok, agora passamos para a segunda coisa que eu mencionei lá atrás, que é a ideia desse realismo, desse antirrealismo de toques realistas ou realismo de toques antirrealistas, como conciliar essas duas coisas. o Machado se fosse vivo hoje em dia seria o cara que fica xingando muito no Twitter. Olha, não discordo, não. Enfim, existe uma coletânea de textos dramáticos do Machado organizada pelo professor João Roberto Maria, indica, é muito bom, de fato, é muito bom, a Patrícia tem razão, o João Roberto faz um excelente trabalho com o teatro no brasileiro e com o teatro do Machado e ele olha para as críticas do Machado sobre o teatro, são textos muito bons do João Roberto. Bom, voltando aqui, interrompi para ler os comentários de vocês. Ao longo da história da literatura, inúmeras escolas vertentes literárias tinham essa ideia de imitar a realidade, não foi só o realismo do século XIX que teve o intuito de capturar a realidade em toda a sua essência. Na verdade, isso é uma busca da literatura como um todo, olhar para se algo que chega a ser mencionado até pelo Aristóteles e pelo Platão lá na Antiguidade Clássica, o Platão, inclusive, tinha toda a questão dele considerar a poesia uma arte menor porque era uma imitação de uma imitação, então, essa questão de imitar a realidade, de representar a realidade, ela é muito antiga na literatura. Mas, no século XIX, ela adquire todo um outro viés porque surge justamente a escola realista da qual Flaubert, Balzac, Zola e Baudelaire são grandes representantes. Roman Jacobson, nosso centro, ele fala disso e ele vai trazer é por isso que se nos apresenta um caso particular, uma certa corrente artística como a realização perfeita da tendência em questão para avaliar o grau de realismo das escolas artísticas anteriores e posteriores, elas são comparadas ao realismo do século XIX. E aí, ele vai falar justamente dessa significação C da palavra realismo, que ela tem diferentes significações ao longo da história, mas essa significação C que ele estabelece no texto dele é a soma dos traços característicos de uma escola do século XIX. Em outras palavras, o historiador da literatura considera que as obras mais verossímeis são as obras realistas do século passado. Então, por mais que ao longo da história essa ideia de realismo tenha se alterado, hoje em dia o que mais se associa com o realismo é essa escola que seria a realização perfeita da tendência em questão de retratar a realidade nua e crua. Então, justamente com o objetivo de documentar o mundo e recriminar os vícios da burguesia, tirar uma foto de cenas sem suprimir a parte feia da sociedade. O Eça de Queiroz, por exemplo, ele diz que o realismo é bem outra coisa, é a negação da arte pela arte, é a proscrição do convencional, do enfático, do piegas. Então, é justamente uma ideia de não escrever uma arte só porque fazer arte é interessante, mas também é uma coisa meio militante de fazer arte com o objetivo de denunciar os comportamentos inadequados na sociedade. Mas o Machado, ele não gostava dos preceitos, ele era bem avesso aos preceitos desse realismo e ao modo como os escritores europeus vinham construindo esse realismo. Então, por exemplo, num texto chamado A Nova Geração, em que ele faz críticas de diversas obras da literatura brasileira publicadas no momento, naquele momento do texto, ele está fazendo uma crítica de uma obra de Cunho Realista e ele diz o seguinte, entre esse incidente e a ação interior não há nenhuma relação de perspectiva. O incidente vem ali por uma preocupação de realismo. Tanto valerá contar igualmente que a chuva desgrudava um cartaz ou que o vento balançava uma corda de andém. O realismo não conhece relações necessárias nem acessórios. Sua estética é um inventário. Então, ele vai criticar bem a fundo aqui a ideia de que ele tem a impressão, pelo menos nesse livro que ele resenha, de que os acontecimentos ali não estão como uma preocupação causal com relações necessárias nem acessórias. Eles não têm uma sequência muito clara. a ideia deles é justamente aparecer só para como inventário, só para mostrar que existem. E ele vai ir mais a fundo nessa ideia quando ele critica o Primo Basílio. Essa é uma das críticas mais famosas da carreira do Machado. Ela foi publicada no mesmo jornal em que sai depois uma arca, o Cruzeiro, em 1878. Foi logo que o Primo Basílio foi publicado, a primeira publicação do Primo Basílio no Brasil. E o livro está recebendo uma grande aclamada da crítica brasileira, está sendo bastante elogiado. E eu já vou entrar mais nisso, mas o pessoal do Cruzeiro não é muito fã do Doença de Queiroz. Então, ele aproveita o espaço para publicar uma crítica bem desgostosa com o Primo Basílio. Ele diz, o senhor essa de Queiroz é um fiel e asférrimo discípulo do realismo propagado pelo autor de Assomuar. Assomuar é um livro do Zola. Se for assim plescopista, o dever da crítica era deixá-lo, sem defesa, nas mãos do entusiasmo cego, que acabaria por matá-lo. Mas é homem de talento, transpos ainda há pouco as portas da oficina literária. E eu, que não lhe nego a minha admiração, tomo a peito dizer-lhe francamente o que penso, já da obra em si, já das doutrinas e práticas. Nesse primeiro trecho, ele está fazendo a boa e velha, é boa e velha, teoricamente, ele está argumentando que está fazendo a boa e velha crítica construtiva, ou seja, ele acredita que o extra tem talento e justamente por isso ele quer fazer essa crítica tanto à obra do Primo Vasílio quanto às doutrinas nas quais ela se encaixa, que seria o realismo, no caso. Sobre o Hellesner ele diz A nova poética é isto, e só chegará à perfeição no dia em que nos disseram o número exato dos fios de que se compõe um lenço de cambraia ou um esfregão de cozinha. O escuzo e o torpe eram tratados com carinho minucioso e relacionados com uma exação de inventário. É engraçado ele usar esse termo inventário nos dois textos, né? Isso é muito forte para ele, essa ideia de você fazer uma descrição minuciosa das coisas sem um sentido na opinião dele, sem uma necessidade. Tanto que isso é tão forte para ele que se você for observar a obra dele como um todo, inclusive nos anos vindouros, ele não é, o Machado não é um autor muito descritivo. Quando o Machado descreve alguma coisa, você presta bastante atenção porque provavelmente aquilo é muito importante para o significado completo do texto. E, caso contrário, ele tenta evitar as discussões. E isso é algo que o incomoda muito já desde a época do Primo Basílio. Então, de novo, entra essa questão de como é que ele é classificado como autor realista se ele tinha tantas críticas a fazer ao realismo como escola literária. Ele também tinha, como aqui no final, tinha um certo incômodo com um aspecto, entre aspas, imoral do Primo Basílio, exclusivo e torco. E isso era algo muito forte no jornal O Cruzeiro e nas críticas que o jornal O Cruzeiro fazia ao Primo Basílio. Então, por exemplo, quando um dos... o Iaia Garcia, o romance do Machado, de 78 também, é publicado no Cruzeiro. E quando um dos resenhistas vai elogiar o Iaia Garcia, ele argumenta, ele faz comparações com o Primo Basílio e valoriza, por exemplo, a Estela em comparação com a Luísa, com esses torpes Basílios, com essa... uma ideia de que, olha só, uma personagem modelo em comparação com uma personagem anti-modelo. Mas o jornal também às vezes faz críticas em relação à forma do realismo. Então, justamente, está aí o trecho de um dos pseudônimos, o Homem, em que ele fala. Mas então, por que motivo me hei de pôr a escrivinhar? A cena sai mais ao vivo mandando-a fotografar. É numa espécie de poeminha que ele faz criticando os realistas, em que ele vai justamente apontar essa ideia de que não dá pra... Mas se é pra ficar descrevendo tudo minuciosamente, é melhor mandar fotografar. E você nunca vai conseguir chegar nessa perfeição. Mas... Pra conseguir encaixar o Machado nessa ideia de realismo, ele precisou ir sendo redefinido ao longo da história. Então, a ideia do Machado realista, ela não é... Ela não surgiu no século XIX. Ela é algo que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos 20 e 21. Ela já começa com o José Veríssimo na crítica que ele faz à IA Garcia lá em... 89? Se eu não me engano. quando dá publicação da segunda edição do IA Garcia. Mas ela vai ter um principal... Ela vai aparecer principalmente depois da morte do Machado. Quando ele começa a pensar na ideia de separar realismo e naturalismo. E quando ele vai dizer que o Machado seria um grande realista caso o realismo não tivesse o significado definido. Então, ele não pode chamar o Machado de realista porque realismo não é o que o Machado fazia. Mas que há um certo toque de realismo ali. E José Veríssimo é um dos primeiros a pensar na ideia de um naturalismo. Então, por exemplo, ele vai classificar o Aloysio Azevedo não como realismo, mas como naturalismo, fazendo essa diferença de escolas que não existia durante o século XIX. O Eric Auerbach, que é um grande teórico da literatura, acredita que o realismo e também o naturalismo, mas essa escola do século XIX traz para o centro das narrativas personagens que eram esquecidas ou deixadas à margem. Então, operários, pessoas pobres, pessoas com poucas condições. O Aloysio Azevedo curtiu, é um fortíssimo exemplo disso. Então, o Auerbach Azevedo tem uma visão um pouco diferente do realismo. Ele vai, seria para além da ideia de só desnudar vícios da sociedade. Seria uma questão de trazer também, dar protagonismo a personagens excluídas, marginalizadas. Já o Bertolt Brecht, ele recusa a ideia de associar o realismo à escola do século XXI. século XXI não, estou louca, século XIX. Porque ele acha que isso é fazer uma redução da ideia de realismo. Associar o realismo apenas a um tipo de literatura, quando existem literaturas às vezes até de cunho fantástico, que na opinião dele tem muito de realistas e se aproximam muito da realidade mesmo com os traços fantásticos. de realistas. Então, essa ideia do naturalismo, como eu mencionei, que foi surgindo ali com o José Veríssimo, passa a abarcar as características mais extremas do reality. Então, os traços cientificistas, deterministas sociais, às vezes, a zoomorfização dos seres humanos, que são coisas que aqui na nossa literatura a gente vê com muita frequência na Luísa Azevedo são coisas que passam a, pelo menos, na nossa nomenclatura, na nomenclatura brasileira, a serem associadas mais com naturalismo. Então, autores como a Luísa Azevedo, de novo, ou meu Deus do céu, esqueci o nome dele, autor da carne, Júlio. Júlio. Eu só lembro Júlio. Posso pesquisar depois para vocês. mas são livros que são mais associados a essa ideia de naturalismo separando o realismo como outra coisa. E à medida que você separa o realismo como outra coisa, isso, Júlio Ribeiro, obrigada, gente. Anderson e Diego, muito obrigada. O realismo, nesse sentido, acaba tendo novas nuances, porque à medida em que ele é separado do naturalismo que se torna essa coisa mais extrema, o realismo pode abarcar outras características. Então, como eu disse, trouxe agora o trecho exato do Júlio Ribeiro, poderíamos chamar um realista superior, se em literatura o realismo não tivesse sentido definido. Então, só para confirmar aquilo que eu mencionei algum tempo atrás, de que o Júlio Ribeiro realismo já via no Machado uma espécie de realismo, mas ele desassociava porque realismo já era algo muito bem cravado como definitivo. Mas, ao longo do século XX, os críticos vão pensando em novas definições para realismo e tentando retrabalhar essa ideia do que é um realismo e como colocar o Machado nesse campo. Então, o Astro Gildo Pereira, um grande crítico de cunho mais marxista, e que olha para o Machado, lê as obras do Machado segundo essa linha mais marxista, ele diz era o realismo puro e simples, o genuíno realismo da realidade humana e social. Ele vai até fazer uma associação entre o realismo do Machado e o realismo de Engels. Então, ele já desassocia o termo realismo da escola do século XIX. A Lúcia Miguel Pereira também vai desassociar dizendo tomada, porém, não na aplicação que lhe foi dada em determinado momento, se não na sua ampla e verdadeira significação de captar toda a realidade, há ninguém melhor do que a ele se aplica o termo. Então, se você olhar para essa citação da Lúcia Miguel, é de novo a ideia de que se você desassociar o termo realismo daqueles preceitos do século XIX, você olha para um autor que captava a realidade. Isso seria o realismo do Machado. E aí, mais para o final do século, nós temos três visões diferentes de como o Machado se encaixaria nessa questão do realismo. A do Schwarz, a do Gladson e a do Alfredo Bosa. Para o Schwarz, você precisa olhar para a obra a partir da ironia do narrador. Então, basicamente, se você pegar o mestre na periferia do capitalismo, Schwarz, ele vai fazer todo um argumento de que o Brás Cubas, na sua narrativa, apresenta uma sociedade que é, ao mesmo tempo, escravocrata, mas deseja a civilização europeia. São duas coisas confitantes que muito dificilmente podem estar presentes ao mesmo tempo. Como você fazer essa associação entre uma escravidão, que é algo extremamente atrasado e do qual a Európer já vinha, até a Inglaterra vinha, a Inglaterra faz a pressão para que o Brasil pare de comercializar escravos, então, como você pode desejar uma sociedade civilizada como a europeia, mas, ao mesmo tempo, dispor de mecanismos sociais que são precários. Precários não é a palavra que eu estou... Eu não estou encontrando a palavra que eu queria achar, mas de mecanismos sociais que são interrogatórios e que são... que tratam... que expõem indivíduos a condições terríveis. Só que ele faz tudo isso do ponto de vista do Brascubas, que é da elite, que é um escravocrata e que, inclusive, para quem lembra, maltrata o seu... o Prudência desde a infância, que ele montava no Prudência, falava, anda besta e depois ele ainda tem uma visão... Mesmo quando o Prudência já é livre, ele ainda manda no Prudência, digamos assim, no Val... quando eles... na cena do Valongo. No capítulo Vergalho. Então... É o Vergalho, né? Eu acho que é... Agora me bateu a dúvida se é esse o mesmo nome do capítulo, mas, de qualquer forma... Então, é curioso porque, para o Schwarz, você tem que olhar para esse narrador meio a contrapelo. É um narrador que faz parte dessa elite volúvel, dessa elite de contradição da qualoria, dessa elite cheia de hipocrisias e que faz um pretenso elogio, autoelogio. Mas, à medida que você começa a perceber as contradições e as hipocrisias dessa elite retratadas no livro, você percebe que esse pretenso elogio é falso e que, no fundo, a leitura deveria ser o oposto daquela que o Bras Cubas quer te convencer a fazer e que, de certa forma, o Bras Cubas está se desmerecendo acima de tudo. Eu peguei o exemplo do Bras Cubas aqui porque isso é muito forte para o Schwarz, o mestre da periferia do capitalismo, mas ele vai argumentar isso para os livros do Machado como um todo, especialmente a partir de Memórias Póstumas, mas até em Aia Garcia ele acredita que é uma visão que é um falso autoelogio que os narradores se fazem. Já o Glodson, ele tenta enxergar esse realismo do Machado de uma maneira diferente. Então, ele olha para as crônicas do Machado publicadas desde, como eu disse aí, desde os comentários da semana lá no Diário do Rio de Janeiro até quase o fim da vida em jornais de grande prestígio como a Gazeta de Notícias, você vai ter Bons Dias, por exemplo, que é uma das séries de crônicas mais aclamadas, Machado e tudo mais. Nessas séries de crônicas, seria o momento em que o Machado exporia os seus posicionamentos e as suas visões de mundo com mais liberdade. Seria onde você teria finalmente a voz do Machado e não a voz dos narradores, a voz dos autores fictícios, mas sim a voz do escritor Machado de Assis. E aí, se você puder, se você ler essas crônicas em conjunto com a prosa, o realismo está justamente no elemento enganoso da prosa, em como esses narradores estão sempre desmentindo ou contrariando de uma maneira irônica aquilo que é dito nas crônicas do Machado e a visão que o Machado expõe em suas crônicas. É complicado garantir que não exista qualquer narrador que, nas crônicas do Machado, é meio, é perigoso às vezes ir por esse caminho de acreditar que o Machado expõe suas visões como escritor nas crônicas. Existem crônicas que também são construções autorais e que fogem dessa ideia de ali é onde está a visão dele, de fato. Porque tem crônicas que também vão ter uma construção de narrador e coisas do tipo. Mas, ao mesmo tempo, em algumas crônicas do Machado, você consegue observar algumas visões políticas e sociais que vão, que são, de fato, muito contrárias àquilo que os narradores dele, pertencentes à elite, tentam argumentar depois na prova. Já o Alfredo Bose vai por um caminho diferente. Na opinião dele, você fazer uma leitura social do Machado de Assis é uma ideia resucionista. Você está reduzindo o Machado apenas às questões sociais presentes na obra dele. e para o Bose o realismo do Machado está em outras questões, como, por exemplo, construção de personagens. Ele acredita que as personagens machadianas são muito próximas de seres humanos reais e que elas abarcam em si a contradição humana, sentimentos com os quais o leitor pode se identificar com muita facilidade ou, então, personagens que são muito ambíguas, como seres humanos costumam ser, personagens que trazem em si mesma elementos para que o leitor goste e não goste. Por exemplo, a Genoveva de Noite de Almirante é um eterno mistério porque ele acredita que é uma personagem que você deveria não gostar, mas você acaba simpatizando com ela. então ele acha que é na construção dos personagens que o Machado desenvolve o realismo na sua principal vertente, é ali onde está esse realismo machadiano. Mas quando a gente pensar nesse autor, nesse realismo machadiano, nesse autor teoricamente realista e nesse marco do realismo no Brasil que seria Memórias Póstumas, pelo menos segundo a maioria das apostilas de escola, não sei vocês, mas quando eu estudei no ensino médio era sempre Memórias Póstumas é o marco do realismo no Brasil. Machado é o autor realista brasileiro assim como esse é o autor realista português. Então, para a gente pensar nesse Memórias Póstumas como um marco na carreira dele, a gente precisa pensar no porquê. O que tem de diferente entre a obra Ateia e a Garcia e a partir de Memórias Póstumas? Por que elas são classificadas como primeira e segunda fase? Será que dá para relativizar um pouco essa questão? Então, primeiro eu queria trazer aqui a importância da assinatura de um autor como elemento de produção de sentido. Isso eu acho que cabe muito na ideia que eu falei lá no começo da aula da ambiência discursiva porque o nome do autor também funciona como um paratexto que altera o sentido de um texto quando o leitor tem contato com ele. Então, o mesmo texto, se o leitor entra em contato com o mesmo texto, mas assinado por pessoas diferentes, ele pode ter impressões diferentes daquilo que ele lê. Então, eu vou dar um exemplo bem simplesinho aqui. Se a gente pega o mesmo texto que a gente desconhece e ele fosse assinado por Machado de Assis, a gente, a partir do momento que a gente lê o nome do autor, você automaticamente já traz um arcabouço mental de características que você costumeiramente associa ao Machado de Assis. Então, a partir do momento que você vai ler aquele texto, você fala, então, provavelmente vai ser um autor irônico, distanciado, que vai zombar do leitor, que vai ter um contato com o leitor. Pode ser que você esteja muito errado, mas geralmente isso vai acontecer. ou então isso pode acontecer, ou então se você pega esse texto, por exemplo, for assinado pelo Paulo Coelho, você vai, pode ser o mesmo texto, mas a sua tendência vai ser ir por um outro caminho. Vai ser, ah, não, esse texto, no fundo, no fundo, ele tem características X, Y, Z. Ele vai, ele tem uma aura mais mística, vai trabalhar com talvez uma coisa mais astrológica, ou, outro exemplo, se você pegasse o mesmo texto sobre uma adolescente, e você colocasse como autoria da Clarice Lispector, ou da Thalita Rebouças, que é uma autora de livros de jovens adultos, não sei se todo mundo conhece, mas você vai ter diferentes expectativas sobre esse texto, só de ler o título e o nome e a autoria daquele texto. é por isso até que quando alguém, quando você vai avaliar um original numa editora, você recebe aquele original sem o título do autor. Você não deve ter acesso ao nome do autor no momento de avaliação do original, que é para não influenciar a sua leitura. E é claro que isso muda de figura a partir do momento em que o autor adquire um certo status e a editora passa a encomendar livros dele. Aí a coisa fica muito diferente. Mas, geralmente, no primeiro romance de muitos autores, o recomendado é que você não tenha acesso à assinatura do autor para não influenciar. Se eu for uma mulher, você vai ter uma impressão X, se for um homem, vai ser certa uma impressão Y. Tudo, se você procurar a pessoa no Google, principalmente atualmente, que isso é muito fácil, você vai ter, você pode já ter preconceitos em relação à obra. Não necessariamente preconceito no sentido ruim, também no sentido ruim, mas até no sentido de você já entrar para a obra com alguns conceitos formados. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Machado de Assis vai adquirindo um status ao longo da sua carreira como escritor, não só hoje em dia, que a gente está aqui em 2020 estudando o Machado de Assis, mas já no século XIX, em que o nome dele imprime já um peso para a obra. Se você olhar para as folhas de rosto dos livros do Machado, você vai encontrar geralmente uma página em que diz obras do mesmo autor. E aí essa página vai listar lá ele também escreveu Iaia Garcia, Cris Alidas, Sousa Autor por Amor, etc. Que é para o autor já entrar no livro sabendo quem é o leitor, já entrar no livro sabendo de quem é aquela narrativa. Ao longo da história da crítica, a obra machadiana foi associada a diferentes influências ocorrentes. Eu pretendo voltar até um pouco a isso na próxima aula, quando a gente for falar um pouco das características de papéis avulsos e de como ele é classificado, mas ele muitas vezes é associado aos humoristas ingleses dos séculos XVII e XVIII. Ou às vezes ele é associado à tradição menipéia, que é da sátira menipéia, que surgiu na Grécia lá na Antiguidade Clássica. O Silvio Romero, que é um... que não, definitivamente não gostava do machado, que achava que o machado ia ficar esquecido na história e acreditava que o autor Tobias Barreto era muito mais... muito mais importante para a arquitetura brasileira do que machado. Pois é, né? Tobias Barreto eu só conheço porque tem uma rua na moca com esse nome. Machado de Assis, não. Mas Silvio Romero, por inúmeros motivos, ele tem essa birra com o machado de Assis. Mas ele, na opinião dele, o machado de Assis era um humorista inglês perdido em terras brasileiras. ele até chega a ter alguns comentários meio racistas sobre o machado numa linha de acreditar que como assim um mestiço está querendo escrever em áreas ingleses? Ele deveria se adequar à terra em que ele vive e escrever sobre o que ele vivencia. Outra... Um traço importante da obra machadiana a partir de Memórias Póstumas é o modo como ele constrói os personagens que oscilam frequentemente entre aparência e essência, entre interesse ética, entre ingenuidade e realidade. Então, isso é algo que aparece com razoável frequência nas obras a partir de Memórias Póstumas e que é muito forte, especialmente em alguns personagens e contos e romances. Aparência e essência, por exemplo, Conto Espelho, não sei quantos de vocês já leram, também é de Papéis Avulsos. Isso é muito forte no Conto Espelho. A ideia de... o Jacobina, para quem não conhece o Conto Espelho, vou fazer um resuminho aqui, basicamente. No Conto Espelho, o Jacobina, que é o narrador, durante a maior parte do conto, pelo menos, ele recebe... ele é condecorado como alférez, ele veste a farda, todos à sua volta começam a chamá-lo de alférez, ao alférez, alférez, alférez. Ele vai passar uma temporada na casa da tia. A tia e os escravos da tia também o chamam só de alférez, 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 até que a tia precisa ser ausentada à casa porque a filha dela, prima do Jacobina, tem um mal súbito, ela se ausenta da casa, vai ficar com a filha, os escravos fogem e o Jacobina fica por volta, se não me engano, de uma semana sem ter ninguém que o chame de alférez. E isso começa a deixar ele meio surtado, ele vai... ele sente falta daquilo, ele sente falta dessa validação e aí um dia ele decide se olhar no espelho e ele enxerga uma imagem borrada, ele enxerga uma imagem meio difusa de si mesmo no espelho. Ele só consegue se enxergar de fato no espelho quando ele veste a farna de alférez. E aí ele vai argumentar que essa é como se fosse uma segunda alma do ser humano. A visão que os outros têm de você. Então, por exemplo, nesse conto, a discussão aparência e essência é o cerne da questão. Não é só esse conto, mas eu trouxe um exemplo desse conto que eu acho que ele é muito forte nesse sentido. Interesse e ética. Tem vários exemplos. No próprio Papéis Avul você vai ter também um exemplo que é um empréstimo, mas você poderia encaixar até romances dele como Dom Casmurro ou Kim Cazobabá. acho que Kim Cazobab inclusive é um dos mais fortes nesse sentido porque o Palha basicamente quando a Sofia que é uma das protagonistas do romance para quem também não leu Kim Cazobabá. A Sofia quando a Sofia conta ao marido Palha que o Rubião o novo rico está interessado nela o Palha diz ah tudo bem a gente pode se aproveitar disso ele não se incomoda com os flertes do Rubião em relação a sua própria esposa porque ele acredita que eles podem aproveitar financeiramente dessa situação então a ideia de interesse e ética e até a dúvida parte da dúvida do Bentinho em relação a Capitu também tem a ver com isso porque afinal de contas ele ele era o vizinho rico a Capitu era a vizinha pobre então isso também passa pela cabeça do Bentinho o Bentinho é muito complicado já vou até falar um pouco dele mais pra frente mas enfim e genuinidade e realidade o Manjo de Almirante que eu mencionei aí que incomoda muito o Bossy a personagem você pega gente eu lembro do nome da Genoveva e não lembro do nome do Almirante o Genoveva é muito mais forte no conto do que ele eu não estou lembrando o nome dele se alguém lembrar que você vai me mandar nos comentários eu agradeço mas a medida em que ele acredita nesse caso não é nem um personagem só que oscila entre aparência e ética mas os dois contra a aparência não nossa misturei tudo não é nem um personagem só que oscila entre ingenidade e realidade são os dois de certa forma a Genoveva como o choque de realidade obrigada Rafael deu lindo deu lindo isso mesmo deu lindo como o toque de ingenidade do conto eles também misturam um pouco os dois também tem um pouco do traço ela um pouco de traço de ingenidade principalmente no começo ele de realidade à medida que ele não conta as coisas por seus colegas de barco mas eles dois também representam essa essa dualidade do machado dessas o fato como ele mostra essas suscelações dos seus personagens outros outro traço importante do machado ele apresenta até em críticas que é esse equilíbrio de traços contemporâneos com elementos intemporais universais basicamente quando você pega o Instituto de Nacionalidade que é um dos textos críticos mais famosos do machado ele já ele já 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 trata desse ponto com muita importância já valoriza essa questão à medida em que ele vai argumentar que você não pode dar uma importância tão grande para a cor local mas esquecer o que é intemporal o que é universal e que o ideal seria tentar contrabalancear as duas coisas e que existe muito de universal de a cor local às vezes em elementos universais e ele faz bastante isso então ele retrata a sociedade brasileira do século XIX ele vai retratar temas com o que poderiam muito bem ser atuais atualíssimos aliás tem muitas muitas narrativas do machado que infelizmente poderiam acontecer hoje em dia mas opa passei sem querer o slide mas uma das coisas mais importantes é que na transição dessa chamada primeira fase para a segunda fase a ideia de que o ponto de vista do narrador altera-se ao longo dos romances então nos primeiros romances no no com um pouco mais de de importância o ponto de vista de classes inferiores entre aspas ou de pessoas menos favorecidas a Estela é um grande um forte exemplo disso e a Garcia e a partir depois disso isso começa a ficar cada vez menor você sempre enxerga os pobres a partir do olhar dos ricos o Schwarz comenta quando ele está falando justamente do papel do Memórias Póstumas no Mestre da Periferia do Capitalismo já não se trata de buscar um freio irreal à irresponsabilidade dos ricos mas de salientá-la de emprestar latitude total a seu movimento incontrastado e nem por isso aceitável então se a Estela em Aéa Garcia procura tentar procura buscar esse freio à irresponsabilidade dos ricos à medida em que ela não quer aceitar a favor da família que a abrigou inclusive com razão porque a mãe do homem que ela ama não a quer na família justamente para ela ser pobre a partir de Memórias Póstumas você vai ter personagens como a Eugênia a Coxa que é uma das personagens mais íntegras e éticas do ponto e que sempre tem um destino ruim na mão dos ricos seja ou por ser filha bastarda de um homem rico nunca reconhecida seja ou se apaixonar pelo Brascubas e ser rejeitada por ser coxa então o Machado acaba mudando esse ponto de vista já o Bosi ele argumenta que ele cria que o Machado cria personagens de comportamentos considerados reprováveis especialmente na segunda fase mas ele relativiza as atitudes e contrapõe os valores morais com interesse e necessidade então oh meu Deus perdão então às vezes você vai ter personagens que tomam atitudes teoricamente inadequadas mas que não não com os quais o leitor não chega a se incomodar plenamente porque ele enxerga um outro lado eu não sei quantos de vocês leram mas um dos exemplos mais fortes disso para mim é o conto pai contra mãe um dos últimos contos do Machado em que ele descreve uma situação um homem caçador de recompensas que aprisiona escravos de fujões tem que estar tendo um momento uma fase difícil ele não está conseguindo muito dinheiro ele não está conseguindo encontrar escravos e tudo indica que a família dele está em maus lençóis financeiramente e tudo indica que ele vai ter que doar o filho dele um filho recém-nascido mas aí surge a oportunidade de ele ele não quer doar o filho ele ama muito o filho ele não quer se desfazer se desfazer de uma criança não ter morrido mas ele não quer ter que se afastar desse filho e aí surge a oportunidade de prender uma escrava ele encontra esse escrava ela está grávida e ela implora que ele não o faça que ele não a denuncie mas ele a denuncia ela perde a criança tem um aborto espontâneo e justamente por isso o conto chama-se pai contra mãe e aí ao mesmo tempo em que as atitudes desse pai são extremamente reprováveis o machado acaba relativizando e contrapondo justamente por ele fazer parte de uma classe social no Brasil que também que estava já marginalizada então isso também isso é muito interessante isso também é uma das suas características muito fortes que ele apresenta nessa segunda fase chamada segunda fase o Ararip Júnior já no século XIX nas críticas da época ele tentava inclusive propor a ideia de discutir até que ponto alguns personagens alguns personagens machadianos não seriam representação do Brasil ele chega a mencionar isso com o Lucas Borgo mas depois é algo que por exemplo o Gledson vai se eu não me engano o Gledson vai desenvolver com a ideia do Brás Cubas Brasil então a questão justamente dessa elite evolúvel brasileira que vamos combinar até hoje o é cheia de contradições também até hoje o é mas a par desse do Ararip Júnior por exemplo a desorientação foi a principal reação à publicação das Memórias Fóstumas na época em que as Memórias Fóstumas foram publicadas os críticos ficaram muito confusos com o que estava acontecendo eles não sabiam exatamente entender o que era aquele livro se eu não me engano foram quatro resenhistas ao todo que falaram sobre o livro nos jornais do período e eles não sabiam definir eles não sabiam se aquilo era um romance de fato se aquilo era uma obra de caráter filosófico o que exatamente era Memórias Fóstumas e o Machado não responde as perguntas deles porque na edição de livro ele dá alguma ele fala o Brascubas comenta um pouco a forma livre e os traços emprestados quer dizer a comparação com Stern e Javier Demetri mas ele não não dá respostas e aí anos depois no prólogo a terceira edição o Machado vai dar a entender que vai dar respostas para algumas dessas questões mas ele joga essas respostas ao prólogo ao leitor já do Brascubas que não dava resposta nenhuma ele diz ah não o Brascubas já respondeu tudo isso aí vocês estão procurando porque por que vocês estão em dúvida é só procurar as respostas dele e no fundo ele não respondeu coisa nenhuma então na época do Memórias Fóstumas essa desorientação dos críticos foi muito forte inclusive desanimou o Machado o cunhado dele que falou não, continua seu livro é ótimo porque ele tinha ficado muito distrado mas parece que dois anos depois de um a dois anos depois dependendo se algumas críticas saíram na época da publicação de Memórias Fóstumas na revista brasileira outras na publicação de Memórias Fóstumas como livro então de um a dois anos depois quando da publicação de papéis avulsos os críticos já estavam mais calejados do que viria e essa ideia de falar em duas fases ou duas maneiras machaldianas já aparece lá então papéis avulsos ser recebido com uma marca acolhida muito maior da crítica quer dizer dos críticos a papéis avulsos é uma quantidade muito maior de críticas os elogios são muito mais claros e a maioria dos críticos fala prosseguindo na maneira iniciada por Memórias Fóstumas e ainda adiante nesse novo escritor meio filósofo esse humorismo triste até humorismo triste é uma expressão muito curiosa que combina com a ideia da pena da galhão que é tinta da melancolia então em papéis avulsos parece que e a partir de então que depois Tim Casborba é um dos romances mais bem recebidos pela crítica tem inúmeras críticas em jornais da época mas a partir de papéis avulsos parece que os resenhistas já se adaptaram melhor a essa ideia de um novo machado que escreve de uma maneira mais próxima essas Memórias Fóstumas mas a passagem dessa primeira fase até essa segunda fase não pode ser vista como uma completa ruptura o o José Veríssimo já argumentava isso de novo naquela mesma crítica a E.A. Garcia a segunda edição de A.A. Garcia ele já vai dizer que a E.A. Garcia traz alguns dos traços e depois ficariam seriam melhor mais trabalhar trabalhados mais ostensivamente a partir de Memórias Fóstumas então não dá pra falar em escritor nascido duas vezes porque certas coisas que o machado vai trabalhar com muita frequência a partir de Memórias Fóstumas já apareciam aqui e ali ou de formas diferentes nos primeiros romances e contos eu acho essa citação do Silvio Viano Santiago muito boa sobre isso eu vou lê-la na íntegra já é tempo de se começar a compreender a obra de Machado de Assis como um todo coerentemente organizado percebendo que à medida que seus textos se sucedem cronologicamente certas estruturas primárias e primeiras se desarticulam e rearticulam sob forma de estruturas diferentes mais complexas e mais sofisticadas um dos exemplos mais fortes disso que ele está colocando é justamente a comparação entre Ressurreição e Dom Casmuto para quem não leu os dois romances a ideia é que em Ressurreição você tem o Félix e a Lívia um casal ela é viúva eles se apaixonam começam a namorar mas o Félix é muito ciumento muito ciumento ele sempre desconfia da Lívia em um dado momento eles brigam por uma desconfiança dele mas ela o perdoa depois mas ela fica muito frustrada que ele tenha desconfiado dela o Ressurreição aliás dado importante é narrado em terceira pessoa um narrador omnisciente mas voltando à narrativa eles brigam por causa dessa desconfiança mas voltam eles marcam o casamento e na véspera do casamento o Félix recebe um bilhete com uma denúncia anônima dizendo que a Lívia o traiu e ele cancela o casamento ele lê o bilhete sem saber de quem é sem saber o que exatamente aconteceu ele de imediato cancela o casamento o narrador do de Ressurreição por ser justamente um narrador omnisciente nos informa de que aquela é uma acusação falsa de um homem que estava interessado na Lívia e queria afastá-la do Félix então o narrador fala pra gente não não acredite nesse bilhete mas o Félix termina o casamento como é que não cancela o casamento depois ele descobre que se tratava de uma acusação falsa tenta reatar o relacionamento com a Lívia mas ela já não o quer mais ela já recusa dizendo que se apressa assim ela não ela prefere não pra que qualquer semelhança com o Dom Casmurro não eu diria que ele não é mera coincidência porque a questão é que o Bentinho no Dom Casmurro por ser uma narrativa em primeira pessoa do narrador protagonista e o Bentinho não ser um narrador confiável a gente nunca vai ter certeza se o adultério aconteceu ou não mas não se trata mas o principal do livro não é isso o principal do livro é justamente perceber que o ciúme do Bentinho destruiu o relacionamento a crença dele na traição da Cartu ela não ela é a única responsável por destruir o relacionamento que é a crença do Félix também a diferença é que como disse Silviana Santiago aqui certas estruturas primárias e primeiras se desarticulam e rearticulam sob a forma de estruturas diferentes mais complexas e mais sofisticadas então a principal diferença aqui é que sem ressurreição a gente tinha um narrador onisciente para nos tranquilizar e nos assegurar da inocência da Lívia então Casmurro a gente não tem essa segurança a gente está andando em um terreno muito mais pedregoso muito mais perigoso inclusive porque quem narra é o Bentinho e o Bentinho está convicto como o Félix também estava convicto o Bentinho está convicto do adultério de Capitulo e não importa se ele é verdadeiro ou não o que importa é a convicção do Bentinho e esse ciúme doentio que destruiu tanto o relacionamento do Félix com a Lívia quanto o relacionamento de Bento Santiago e Maria Capitulina então é muito legal ver como ele realmente pegou uma estrutura que ele já tinha pensado que ele já tinha trabalhado de uma certa forma e retrabalhou de outra forma e introduziu esses elementos mais complexos mais singulares mas não só ele faz essa alteração por exemplo num caso de ressurreição de um narrador onisciente para um narrador em primeira pessoa não confiável os narradores do Machado a partir de memórias próximas passam a ser muito mais intrusos eles muitas vezes não só no fato de conversarem com o leitor quem lê muito Machado já está acostumado ainda em algum momento ele se direcionar para você mas não só nisso como em fazer comentários explicitamente sobre os acontecimentos da narrativa então por exemplo eu gosto muito em Quincas Borba quando o Rubião suspeita que o que a Sofia está traindo palha com o Carlos Carlos Maria por uma conversa que ele ouviu por uma conversa que ele teve com um taxista taxista sim taxista eu estou atualizando o termo com um motorista de um de um carro de um diz olha mas eu não falei que estava certa eu só falei que o Rubião acreditou nisso você leitor se acreditou nisso também o problema é seu não tem nada a ver com isso ou por exemplo no próprio Quintas Borba também quando ele faz todo o comentário desse título do livro é sobre logo ao final esse título do livro é sobre o filósofo Falcão que inclusive é o título usado na tradução da primeira tradução para o inglês por Quintas Borba Filosofer or Dog Jesus Cristo eu não sei quem aprovou mas de qualquer forma esse narrador ele está sempre se intrometendo na narrativa sempre fazendo comentários até meio sarcásticos sobre os acontecimentos a gente vai ver isso depois até com muita força em Papéis Augustos é a Chinela Turca na próxima aula traz alguns comentários de tipo então eu acho que é uma coisa muito forte também dessa passagem entre aspas da primeira para a segunda fase mas esse narrador ele também muda de faceta em outros aspectos então por exemplo o Elio de Seixas Guimarães ele acredita que em Ressurreição e Amon e Aluva os dois primeiros romances o leitor é encaminhado pelo narrador para uma espécie de idealização então por exemplo até o fato desse narrador confirmar a inocência da Lívia ele está levando o leitor a uma idealização do sentido da obra compreender a obra no sentido bem fechadinho bem específico então ele está ele está direcionando orientando esse leitor já em Helena e aí a Garcia a coisa já muda um pouco de figura os narradores frequentemente procuram quebrar as expectativas do leitor mudando aquilo que seria imaginado e aí a Garcia por exemplo você termina você vai lendo romance romance até de características mais românticas imaginando que a Estela e o gente eu só lembro do nome do pai da Léa Garcia Luiz Garcia qual que é o nome deixa eu ver aqui no meu celular rapidamente qual que é o nome do amado da Estela que acaba se alguém quiser lembrar também aceito Jorge Jorge você passa o romance esperando que a Estela aparentemente aliás eu estou percebendo que eu esqueço o nome dos homens das obras do Machado nunca das mulheres é curioso mas você vai ao longo do romance tendo uma expectativa de que Estela e Jorge terminaram juntos eles que sempre se amaram e no final o narrador quebra essa expectativa e a Estela termina o romance indo se tornando professora em São Francisco mudando indo para São Paulo se tornando professora enquanto Jorge termina o romance com a Léa Garcia então já é uma quebra de expectativa do leitor mas a partir de memórias póstumas o narrador passa a ser agressivo com o leitor e se intrometer no texto com muito mais frequência então isso fica muito mais forte que eu mencionei em Casboraba agora há pouco isso é muito ungente quer dizer ele está sempre brigando com o leitor quase e aí para finalizar que aí depois eu vou deixar um tempo para vocês tirarem dúvidas fazerem comentários o que vocês quiserem uns 20 minutinhos acho que vai dar realmente a gente tem essa própria citação do Hélio ele diz a transição da posição pedagógica para a do entretenimento o deslocamento da iniciativa interpretativa para o leitor assim como a matematização cada vez mais constante do objeto livre como instância fundamental para o processo literário essas são características que distinguem as obras da primeira e da segunda fase nessa passagem da primeira para a segunda fase desaparece qualquer tentativa de converter os interlocutores ao que quer que seja os narradores parecem empenhados sobretudo em manter seus interlocutores atentos à narração então é o Hélio falando bem melhor do que eu acabei de falar há pouco basicamente é justamente essa ideia de que o narrador ele para de tentar dirigir o leitor para uma interpretação específica que é algo que seria algo muito forte especialmente nos dois primeiros em ressurreição e meu Deus a mão e a luva um pouco que vai diminuindo em Helena e a Garcia para depois deixar de existir a partir de memórias próximas que é quando o narrador se torna agressivo e só quer manter o interlocutor atento à narração inclusive com piparotes inclusive chamando a atenção do leitor e sendo cruel com o leitor dizendo ah por exemplo tem vários várias instâncias da obra em que ele vai dizer ah eu imagino que a leitora queira porque ele se dirige muito a leitoras porque é o público um dos principais públicos de literatura da época mas ah eu imagino que a leitora queira pular os próximos os próximos as próximas páginas que não sejam de interesse então ele sempre tenta conversar com o leitor mas num tom razoavelmente passivo-agressivo não mais com a intenção de converter os leitores mas sim de manter a atenção e de e de querer que o leitor reaja a essa a obra enfim basicamente é isso eu trouxe aqui eu vou mandar pra vocês como eu disse os slides e as aulas gravadas depois numa pasta no drive mas por enquanto é isso e aí agora vocês estão livres espero ter sido uma boa aula que vocês tenham gostado e agora vocês estão livres pra fazer perguntas ou pelo chat ou por microfone vocês que sabem vocês estão livres pra fazerem perguntas comentários o que vocês quiserem Luísa Oi se eu te perguntar primeiro eu adorei a aula foi incrível anotei essas várias anotações aqui e eu queria saber porque eu sempre vi o Machado muito como uma muito literário e depois que de um tempo eu comecei a fazer jornalismo e descobri que ele era jornalista também eu comecei a entender a questão social e política nos contos dele você acha que ele carrega essa alma jornalística ou ele foi totalmente pro cenário literário e se tornou um Machado mais dos livros mesmo um totalmente escritor ou tem esse viés jornalístico é eu acho que ele mantém um pouco do jornalismo ao longo eu acho que ele muda um pouco de figura eu diria então um pouco ele foi ele foi indo mais pro lado da literatura à medida que ele foi se decepcionando com o jornalismo então eu acho que o que acontece é que ele vai só ficando à medida que ele vai ficando decepcionado com o jornalismo isso passa a ter uma importância um pouco menor digamos assim mas como ele continua publicando em jornais até o fim da carreira até o fim da vida e continua tanto tanto meu Deus do céu tanto literatura quanto crônica e crítica e coisas assim eu acho que isso ainda permaneceu ali latente nele mas óbvio de uma maneira muito menos muito menos militante do que no começo da carreira muito menos preocupado com a profissão de jornalismo porque o Jean-Michel Massachi quer argumentar que ele acha que não fosse aquela desilusão inicial no Diário do Rio de Janeiro talvez a gente sequer tivesse machado literato talvez ele tivesse se encaminhado plenamente para o jornalismo e aí eu acho que a desilusão acaba levando ele mais para a literatura mas isso sempre fica como um elemento para ele entendi obrigada imagina Oi Luísa tudo bem parabéns pela aula adorei anotei muitas coisas aqui eu tenho uma dúvida na verdade que veio há muito tempo que é sobre se a gente pode chamar pelo menos a segunda parte a segunda fase de Machado de Assis de uma literatura que seja um realismo é um realismo mágico como o Gabriel Garcia Mar faz sentido a gente encaixar ele nesse espectro literário olha eu não sei se realismo mágico com esse nome até porque isso depois acabou tendo toda uma outra uma outra cara no a partir do século XX com o Gabriel Garcia Mar aqui no no Brasil por exemplo a gente teve até o Érico Veríssimo às vezes enveredando por esse lado então eu não sei se dá para porque de novo essa coisa de escola literária ela é muito complicada porque você acaba limitando algumas 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 obras ou interpretar essa é uma obra de realismo mágico então ela tem que ter essa e essa essa característica então ela sempre fica essa é complicado mas ele tem alguns elementos tem gente que vai defini-lo como realismo psicológico ele tem elementos fantásticos sem dúvida com muita frequência na obra vou até tratar disso na próxima aula quando a gente falar um pouco da associação da obra dele com a sátira meniteia que é um um termo quer dizer que é uma tradição que inclui muito fantástico então assim eu acho que dá para dá para fazer um pouco essa relação não sei se plenamente se ele se encaixa plenamente nessa ideia mas eu acho que talvez dê para pensar um pouco nessa questão entendi obrigado imagina a Patrícia perguntou aqui pelo chat oi eu tenho uma curiosidade vocês estudam uma chave de assis ou outros escritores no curso de editoração da ECA então a gente estuda a gente estuda sim a gente tem três disciplinas chamadas cultura e literatura brasileira uma sobre colônia outra sobre império e outra sobre república e a gente passa pelos principais autores de literatura brasileira no Brasil é óbvio que não é com o mesmo com a mesma profundidade que na letras porque na letras eles têm uma coisa um pouco eles têm seis semestres de literatura brasileira mas a gente tem três e o professor chama o Jean-Pierre Chauvin se você quiser procurar um pouco mais sobre ele ele trata do machado na aula sobre império na matéria no curso sobre império ele trata de machado ele vai tratar de graciliano exato tem possibilidade de fazer como a Camila disse aqui de fazer essas matérias como optativas ou fazer as da letras como optativas também você pode a USP tem uma liberdade razoável para você brincar de como estudar esses autores mas sim a gente estuda a gente estuda também outros aspectos mas a gente estuda o machado e outros autores no curso vou escrever aqui Ana o nome do professor completo é um nome bem francês mais dúvidas? Luisa Oi aqui é Beatriz eu também faço jornalismo e eu fiquei com uma dúvida depois que machado teve essa pequena desilusão com o jornalismo enfim ele ainda continuou publicando alguns contos dele em jornais e eu adorei a aula foi maravilhosa muito legal estou muito feliz com os elogios gente muito obrigada mesmo sim todos os três contos que a gente vai ver nas próximas aulas são publicados depois dessa desilusão com o jornalismo essa desilusão acontece muito cedo na carreira dele acontece ali em 60 e pouco e ele continua publicando em jornal até quase a morte dele então eu acho que a desilusão principal é com o papel dele como jornalista mesmo como uma visão mais militante do jornal ele passa a encarar o jornal mais como só um meio de publicação e não tanto com esse ideal que ele tinha de uma uma coisa mais um ideal revolucionário do jornal acho que vai mais nessa linha entendi obrigada de nada olá Luísa o áudio está bom que bom o áudio está legal vocês estão conseguindo me ouvir sim boa tarde a todas e a todos Luísa obrigado pela apresentação foi ótima e eu queria fazer duas perguntas a você primeiro assim você tocou em questões importantes do trajeto literário de Machado de Assis em relação a se memórias póstumas inauguram uma segunda fase ou não se ele é realista ou não você citou críticos importantes da obra dele como Gledson Bose Schwartz e aí eu lhe pergunto agora sobre essas duas questões você que também é um especialista em Machado está aí acabando o seu mestrado e vai seguir como uma referência para nós como é que você se posiciona em relação a essas duas questões o seu posicionamento crítico assim e queria saber se nas aulas seguintes a gente vai seria boa a gente ler os contos antes os contos serão trabalhados com interpretação ou com citações isoladas assim o que é que você nos indica vou começar por essa segunda pergunta olha eu vou fazer um resuminho breve das narrativas do tema do corpo mas eu acho que se vocês quiserem ler são três contos são relativamente curtos então se vocês quiserem ler na próxima aula vou trabalhar só a chinela turca porque eu vou assim com mais profundidade porque eu vou falar um pouco vou falar bastante do Papéis Augustos como livro então não vai dar tempo de chegar nos outros dois em si então se vocês quiserem ler a chinela turca para a aula de amanhã ou ir os outros dois para a outra aula está ótimo mas se vocês não conseguirem eu vou trazer um resuminho dos contos até para recapitular para quem conseguir também e quanto à primeira pergunta olha a parte do realismo eu acho que eu acho que é muito eu não sei eu já vi até recentemente até na internet discussão falando ah é óbvio que a Capitulo traiu o Bentinho porque Machado era um autor realista era isso que eles faziam eu acho muito complicado talvez usar o termo realista eu acho que eu até acho que como eu disse essa coisa de escola literária às vezes limita um pouco a obra então eu não sei se eu diria que ele é um autor realista se eu cavaria em todas as letras ele é um autor realista mas eu acho que ele tem traços de realismo principalmente quando a gente olha para esse realismo como uma não como uma escola literária mas como uma representação da realidade e sobre primeira e segunda fase eu vou na linha também deixar que é óbvio que existem diferenças entre a obra após Memórias Póstumas e antes de Memórias Póstumas mas eu acho que já tem traços nas primeiras obras e eu acho que essa transição é muito mais suave e muito mais natural do que alguns críticos que colocam o Otto Maria Carpó falava muito em Machado Twice Born nas duas vezes eu acho que não é não vai nessa linha espero que eu tenha respondido perfeito muito obrigado a Milena perguntou aqui no chat se eu poderia indicar alguns livros contos do Machado olha eu acho para quem está começando o que eu mais indicaria é começar pelo várias histórias o livro de contos eu acho que ele é um dos mais um dos que tem contos mais legais assim para quem tem pouco contato com o Machado são contos mais fáceis não é o termo mas mais fluidos alguns muito gostosos de ler então eu acho que várias histórias é uma ótima recomendação Papéis Avulsos eu sou suspeita porque é o livro que eu estudo eu também talvez recomendaria e Dom Casmurro que é o meu livro favorito da vida inteira então assim mas eu acho que dá para recomendar a obra do Machado inteira se eu quiser mas eu acho que as minhas primeiras recomendações de cara seriam essas a Aline também disse você lembrou que em algum momento o Machado foi comparado aos escritores ingleses e se não lembrou que acabou de sair uma nova tradução do inglês de memórias pela pena para o público estrangeiro ele ainda é comparado aos ingleses ou isso mudou eu não sei se ele já foi comparado aos ingleses pelo público porque o Machado infelizmente ainda é muito pouco conhecido lá lá fora essa tradução do Memórias Póstumas para Penguin recentemente foi uma grata surpresa porque ela esgotou mas no geral ele começou a ser traduzido para o inglês durante a década das décadas de 50 60 ele teve ali um pequeno boom por causa do texto da Helen Caldwell sobre o Dom Casmurro que é o primeiro texto a defender a Capitú a inocentar a Capitú então ele teve esse boom nos anos 60 mas ele sempre o Machado ele tem booms e depois ele vai sumindo do cenário da literatura mundial ninguém sabe muito bem explicar o porquê especialmente porque ele não pegou na Inglaterra então eu não sei se ele chegou a ser comparado com os escritores ingleses lá fora aqui ele foi muito e ele ainda é eu vou trazer até algumas opiniões sobre isso na próxima aula mas lá fora eu não sei se isso chegou a ser uma questão Machado teve muita influência de Paul percebemos isso em alguns contos também em Quintas Ladas sim, a gente vai trazer até na próxima aula o texto do Paul para falar um pouquinho sobre o conto como um gênero o texto do Paul a filosofia da composição que foi que inaugurou ajudou a inaugurar a ideia do conto moderno e isso foi muito forte para o Machado ele até traduziu o Corvo ele foi um dos primeiros tradutores do Corvo Luísa Luísa Oi Oi Sim 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 Então eu também estou na minha fase final do mestrado aqui pela pela Unesp de Assis e eu trabalho com o Machado de Assis tradutor do Paul né então eu também estou fazendo esse resgate aí com recortes de jornal com periódicos né inclusive minha orientadora está aí na sua bibliografia do curso quem é a sua orientadora? a Silvia Maria Azevedo Ah Silvia é ela está na bibliografia do seu curso né e eu até comentei com ela da minha participação que eu ia tentar fazer inscrição e tudo mais e aí essa questão da da influência muito me alegrou você falar da questão do Paul né porque o Machado pela leitura que eu estou fazendo buscando alguns poemas em alguns contos a gente percebe influências vindas de vários autores estrangeiros né na obra do Machado então nós percebemos influências do Baudelaire do Vitor Hugo do La Fontaine da Charles Dickens né então a gente acaba percebendo que essa criação literária de vinda do Machado de Assis durante o supercurso todo né ele vai nutrindo essa gama de autores por meio da tradução por meio de influências estrangeiras até propriamente pela sua constituição como escritor romântico realista né escritor nessa fase de transição de escolas literárias então você falando me veio à cabeça muito essa questão de como o Machado ele acaba realmente atribuindo e sugando digamos assim uma certa influência estrangeira nos seus textos né então ele meio que tem essa questão de quem tem essa influência claro existe toda essa questão da busca de uma nacionalidade né a busca do nacionalismo brasileiro na literatura e tudo mais mas me ouvindo ouvindo você falar agora sobre essa questão falando da influência né de textos de escritores ingleses e tal me veio à cabeça isso achei muito interessante estou gostando muito achei muito interessante você tocar nesse assunto inclusive que bom obrigada mas é fácil por exemplo você comentou alguns Shakespeare também Shakespeare o texto da Ellen Calder que foi o primeiro a enunciar a capítulo inclusive chama o Otelo Brasileiro de Machado de Assis que é toda um paralelo de Dom Casmurro com o Otelo ele isso é muito forte para ele a gente vai pegar na próxima aula bem ao mal mal ou bem na Arca é uma paródia da Bíblia ele tem conhecimento sobre os textos textos do cânone ocidental assim muito vasto isso traz muito para isso contribui muito para a literatura dele como um todo sim a Larissa pediu para disponibilizar os títulos dos textos inclusive os críticos e teóricos que serão abordados na próxima aula tá eu posso fazer isso sim eu mando por e-mail para vocês um print vai pode ser até dos slides finais de cada texto de cada aula porque aí eu para vocês poderem ter essa aula acho que é a que mais tem referência porque nas próximas como às vezes eu vou trazer muitos trechos dos próprios textos acaba tendo um pouquinho menos mas aí eu posso mandar um print para vocês a dos slides finais que são as referências bibliográficas a Patrícia falou do Vitor Hugo não só ele tinha o Vitor Hugo tinha uma importância razoável na para o Machado de modo geral inclusive por exemplo o que eu falei do teatro da importância do teatro da função civilizatória do teatro o Vitor Hugo aparece com muita força aí para ele também e ele chega a mencionar o Vitor Hugo quer dizer ele olha para o Vitor Hugo como um exemplo de alguém que às vezes produzia peças de teatro que focava muito mais a parte artística do texto do que a parte representativa e isso também era algo para ele um teatro mais para ser lido do que para ser representado isso também foi algo que ele fez com razoável frequência mais dúvidas? pode mandar outro no chat ou para eu ligar o microfone vocês que sabem a Gabriela perguntou da marcação da frequência eu estou usando aqui uma extensão do Google Meet que me permite que cria uma planilha com todos os com a frequência dos alunos a partir de quem está na reunião então eu acho que não vai ter problema qualquer coisa eu confirmo com vocês se tiver alguma discrepância eu confirmo com vocês depois do término do curso mais alguma dúvida comentário isso amanhã e quartas 14 horas Patrícia isso mesmo quarta a gente termina fiquem muito feliz que muitos de vocês elogiaram a aula e gostaram isso me deixou bem estava bem preocupada se a aula ia ser muito chata muito positiva até porque eu não tenho como ver a carinha de vocês e ver o que vocês estão achando mas que bom que eu recebi muitos comentários positivos fiquei bem feliz tá certo então acho que vocês não tem mais nenhuma dúvida muito obrigada pelos elogios mais uma vez então a gente se vê amanhã com mais uma aula você é muito legal só da Ger pensei que não fosse entender nada ai que bom que bom que aquela aula foi didática que eu consegui transmitir bastante então até amanhã gente obrigada por participarem um beijo para todos um beijo Obrigado. Obrigado.